Porque eu, este ano, vou mudar deste lugar, a dona deste lugar pediu um lugar de volta para ela, ela está muito idosa, e ela e as irmãs muito idosas pediram para vir morrer aqui. E aí eu estou saindo daqui, mas eu não tenho casa em lugar nenhum, então estou fazendo uma casinha para mim num terreno que eu tinha recebido de doação de um amigo há seis anos atrás. Ele me deu um cheque e disse, olha, eu vendi uma empresa e esse é um presente meu para o senhor. Quando eu olhei, ele fiquei assustado com o tamanho do cheque. E aí eu falei, eu não vou ficar com esse cheque na mão, porque senão vai acontecer o que os meus filhos dizem. Eles dizem que eu, com muito dinheiro na mão, eu saio distribuindo para tudo que é pobre, necessitado, fazendo isso, fazendo aquilo, no fim, eu não tenho mais nada. E eles têm boas razões para pensarem assim, e eu sou humilde de coração para admitir que dinheiro na minha mão acaba chegando e sendo distribuído por aí, na mão de outros que não têm. Aí eu peguei e falei, eu estou precisando dar uma casa para a minha família. E fui e encontrei uma senhora que me ofereceu um terreno, mais ou menos pelo valor do que eu tinha. E eu fui lá e comprei. E ficou seis anos lá, porque a minha mulher não queria mudar para lá. Tem uma fonte de água lá dentro, é uma coisa linda o lugar, linda, é a área rural, é grande. E não está tão longe, está perto de Brasília, está a mais ou menos nove quilômetros do shopping que a minha mulher frequenta aqui com regularidade, com a TMI, que está a onze quilômetros desta nossa casa. O outro está a nove, só é a área rural. E tem uma vista linda. Você vê Brasília de cima, vê o eixo monumental, Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, os lagos inteiros, e a ponte JK, ondulante. É uma vista maravilhosa lá de cima. E é para lá que nós estamos indo. Então eu quero e preciso estar vacinado, porque eu vou passar o ano trabalhando com muita gente que talvez não esteja ainda, são jovens, trabalhando na iniciativa da engenharia civil. E eu preciso estar lá, vou protegido de máscara, tudo isso, mas vou ter que passar todos os dias lá. Por isso é que eu estou mudando o papo de graça para a noite, porque durante o dia eu vou ter que trabalhar direto lá para acelerar o processo. E as senhorinhas poderem voltar aqui para a casa delas e eu poder ir então para outro lugar. A única coisa que eu estou levando daqui são algumas árvores que eu já estou preparando. Algumas já receberam, já foram desmamadas. E aí vem um caminhão aberto, pegá-las aqui amarradas. Ontem eu já fui para lá, os buracos hoje estarão sendo feitos. Com todo o melhor adubo possível, elas serão plantadas e nós vamos regá-las em abundância. Eu quero aproveitar que até o fim de março ainda tem muita chuva. nada melhor do que chuva para fazer a árvore se adaptar, se encontrar e botar o seu âmago num lugar de conforto e de vida onde ela possa se expandir. E é isso que será feito lá com a graça de Deus. E olha só, se alguém tiver mais alguma pergunta, é só fazer. Deixa eu puxar para cá, porque desceu demais. Se eu ainda acredito que Deus ainda fala através de sonhos, sim, eu falo. O tempo todo que eu creio. Se você escrever aí no meu portal caiofab.net, escrever a palavra sonhos, o que são os sonhos, você vai encontrar muita coisa minha, escrita e boa para você ler e aprender. Vá lá. É a Gotas de Graça. Vá lá, Gotas de Graça. Aqui no DF já estão vacinando 80 para frente, mas é para frente, eu sou para baixo. Eu estou no grupo de 65 para frente. Então, alguém quer perguntar, é a senhorinha que lhe emprestava a casa, pediu a casa? É, ela não emprestava, eu pagava aluguel. E fiz muitas obras aqui, gastei muito dinheiro na casa dela, no telhado. Fiz dois quartos a mais, banheiros bons a mais aqui dentro. Enfim, fiz muitas benfeitorias na casa dela aqui dentro e lá fora. E eu só vou levar algumas árvores. Por exemplo, a minha oliveira, que eu plantei há dois anos. Ela está linda, linda, linda. Pegou, maravilhosa, aquela flor prateada. Então, ela vai agora. A semana que vem, ela vai ser arrancada, botada naquele mamador, para ela ter conforto e aguentar ir até lá. O buraco já estará pronto com o mesmo tipo de terra na qual ela se ambientou aqui. Vamos levar com outras coisas para ela sentar confortável. Então, é isso, minha gente. Deixa eu ver. Puxa a vida, Caião. Sabe que eu não fiquei triste? Eu não fiquei triste, não. Estou tendo a oportunidade de fazer a segunda coisa que eu mais gosto. A primeira coisa que eu mais gosto é pregar o evangelho. A segunda coisa que eu mais gosto é construir. Eu ia ser arquiteto. E quando a conversão me virou ao contrário, eu comecei a pregar logo no dia seguinte. E aí, não tinha mais volta. Mas eu nunca deixei de construir. Eu fiz o curso técnico de construção civil, edificação, desenho arquitetônico, essas coisas todas. Mas não tinha mais alma para ir para a faculdade, porque o meu chamado era absoluto. E as oportunidades de divulgar a palavra que foram me sendo dadas eram de manhã, de tarde e de noite. Além do que, eu senti um compromisso com o jejum e a oração. Dia sim, dia não. E nos fins de semana todos. Era uma vida de monge. E aí, eu me dediquei à leitura da teologia, li muita teologia, muita história. História da igreja, história clássica, história universal. Li os filósofos importantes, os pré-socráticos lá de Mileto, os socráticos. E os que surgiram no processo do cristianismo. E li também os filósofos contemporâneos dos meus dias, os mais importantes. E, para mim, os mais importantes eram o Kierkegaard, o Jean-Paul Sartre, naquele período. Do Kierkegaard, porque foi ele que lançou as bases do existencialismo religioso, assim chamado. E o Jean-Paul Sartre, do existencialismo secular. E aí, há uma quantidade enorme de outros. Aí fui para a economia. Aí li o Capital, uma quantidade enorme de outros livros sobre Karl Marx. Além de ler dois, três livros dele, incluindo o Capital. Fui ler livro do Trotsky, de Weber, das duas pontas e dois polos do processo. Fui entrando em leituras variadas, de linhas diferentes. Até que chegou aquele momento em que eu já tinha lido quase tudo. Aí, o meu amigo Ariovaldo Ramos, que trabalhava comigo na VIND, Visão Nacional de Evangelização, que eu tinha fundado em Manaus e levado para o Rio, me deu de presente Veias Abertas da América Latina, aí por 84, 85, por aí. Aí eu li, foi um livro que me marcou profundamente. Foi esse livro que me introduziu às leituras do Boff, do Leonardo Boff. Eu tinha lido um ou dois livros dele antes, mas depois do Veias Abertas, do Eduardo Galeano, eu li, acho que, quase todos os livros do Leonardo Boff e do Clodoviz. Boff, dos teólogos da libertação, de toda a moçada da América Latina, como um todo, enfim. Aí os pensadores evangélicos latino-americanos, René Padilha, Samuel Escobar, Orlando Coças, todos amigos que eu conhecia de eventos patrocinados pela Associação Belly Graham, que reuniu boa parte dessas pessoas muitas vezes, e também a visão mundial, de modo que, leituras as mais diversas. Eu já vinha sendo acompanhado pelas leituras de psicologia, comecei com a psicologia do Kierkegaard, entrei no Freud, fui para o Jung, fui para o Carl Jaspers, para o Lacan, e fui absorvendo esses indivíduos todos. São contribuições extremamente ricas, mas eu já vinha também desesperado de carinho pela física, pela física quântica, por essas leituras, pelas suas aplicações, por todos esses mundos, pela arqueologia, as minhas viagens a Israel, desde muito cedo, nos anos 70, me deram acesso a alguns arqueólogos dos melhores e mais importantes em Israel, o mais importante de todos, o doutor Gabriel Bacay, que me ajudou muito do ponto de vista arqueológico, e outros tantos que me foram úteis, e em vários outros ramos e âmbitos da ciência, em vários outros países, no que diz respeito à arqueologia, e aprendi com muita gente, e a palavra eu aprendi no meu coração, tendo Jesus como a chave hermenêutica. Tudo o que eu li de todas as coisas, tudo o que eu leio de todas as coisas, tem que passar por esse filtro de Jesus. se passando pelo filtro, o que passa é evangelho, o que não passa eu não quero para mim. Isso em qualquer âmbito, isso em qualquer conclusão, porque eu descobri cedo uma coisa na vida, que se Jesus é verdade, tudo quanto seja verdade, em todas as dimensões da existência, têm que ser coerentes com os princípios ensinados por Jesus. São princípios éticos, são princípios espirituais, mas são princípios também que descrevem o modus operandi do universo, da criação, da natureza. e eu busco absorver tudo isso, deixando que Jesus seja a chave hermenêutica. Deve ter, vou responder só mais uma pergunta, tá bom? Caio, vai no flow do meu sonho, vai lá e leia, minha filha, primeiro sobre isso, para eu não ficar me repetindo demais, tá bom? Tem muita coisa sobre sonho no portal caifab.net, é só ir lá e escrever. Caio, estou lendo o Antigo Testamento usando Jesus como chave hermenêutica e um novo mundo tem sido revelado diante dos meus olhos. Muito obrigado, meu querido. Que maravilha, Kalev Kina. Eu tenho um grande amigo que me falou a mesma coisa outro dia, ele é um teólogo respeitado, mora na Califórnia, e lidou com os principais teólogos do mundo. E ele me disse, olha, essa tua chave hermenêutica é um negócio revolucionário. Eu estou lendo todos os salmos outra vez, tendo Jesus como chave hermenêutica, e eu descobri novos salmos, cheios de vida. E para mim isso é absolutamente maravilhoso. louvado seja o nome do Senhor. Então é isso aí, gente boa. As perguntas de vocês sumiram aqui por alguma razão, devem estar por aí, mas eu não estou vendo... Ah, chegaram, está aqui. Caio, curso Sociologia. Essas leituras que você fez, eu fiz também, e elas me causaram muito angústia. Eu imagino que você, lendo isso a partir da religião, é só angústia. Eu não era religioso, eu nunca fui religioso. Eu fui ordenado pela igreja previteriana, mas eu nunca fui um religioso. Eu sempre fui um homem de Deus no mundo, lendo tudo, tudo. Sociologia também. Todas elas, como eu disse, começando de Marx e de Weber e de tantos quantos, vocês mencionem como leituras importantes. E li todos. Você procurar em volta nos meus ambientes de livros, você vai achar todos os principais livros desse mundo. E olha só, eu dei mais de metade e meia de tudo que eu tinha no passado. Então, ficou angustiado porque era religioso. Em alguns momentos, essas leituras te causaram o mesmo? Não. Não por causa do que eu disse. Porque eu leio, eu tenho uma âncora, que está ancorada, e é a verdade de Cristo. Aí, o que passa por ali, fica o que não passa, não fica. E dá para a gente, quando você vai crescendo na compreensão do Evangelho, não como história, mas como princípio, princípio de todas as coisas, como razão, como verbo de todas as coisas. quando você aprende isso, aí você começa a alinhar as coisas. Tudo vai ficando claro, 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 claro. Aí você vai vendo os exageros de Marx de um lado, os exageros de Weber de outro. Você vai vendo os exageros de todas. Você lê a náusea de Sartre e não fica nauseado. Você apenas compreende melhor a angústia do século. Mas você está cheio de paz. E, agora, por que em mim isso não causa nada? Porque eu sei em quem eu tenho crido. A maioria dos crentes são só religiosos. Aprenderam aquelas basicalidades de escola dominical que não ensinam nada. Eles têm tanto medo quando chega a hora do garoto ir para a universidade, porque eles sabem que eles não têm competência para pastorear um universitário que depois se pós-gradua e não têm. Se o garoto não for crente de si mesmo, eles não vão ter palavra, nem resposta, nem ministração para eles. Por isso é que eles sofrem tanto que não deveriam sofrer nada. Eu me considero como cristão como direito, tendo o direito de primogenitura de todos esses conhecimentos, porque Jesus é aquele em quem estão ocultos todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Então, tem ciência nova? Estou lá aprendendo, aprendendo, crescendo, ajudando meus filhos, meus netos, quem sabe daqui a um tempo meus bisnetos. Já tenho neta de 22, ela me prometeu que eu não morro sem bisneto. Quem sabe? Quero estar pronto para pastorear, não só como eu fiz no passado, há 50 anos, e no presente. Mas se Deus me der mais 20, 30 anos, eu quero ser útil às próximas gerações, porque eu não tenho medo de nenhuma ciência. Se a ciência é verdadeira, vai ter que se alinhar com os princípios do evangelho. não da religião, mas do evangelho. E é isso, aquilo no que eu vou dar cada vez mais ênfase. Eu vou começar a fazer cursos aqui para pessoas que querem aprender a lidar com a multiplicidade dos conhecimentos, mantendo a estrutura, o ancoramento pacificado entre ciência e o fundamento do evangelho. Eu sei que isso vai ajudar milhares e milhares de pessoas que sofrem demais e não precisam sofrer. Vocês entenderam, né?